E o STF formou maioria para determinar que um julgamento sobre o vínculo empregatício entre o aplicativo Uber e seus motoristas terá repercussão geral. O que isso significa? Que o resultado dessa ação terá que ser seguido em todos os casos semelhantes. Hoje, em Teresina, os trabalhadores também se reuniram para discutir este assunto. Trabalhadores por aplicativos de Teresina se reuniram sobre o processo que discute a existência ou não do vínculo trabalhista entre os motoristas de aplicativo e as plataformas que prestam serviço. O STF formou maioria a favor da repercussão, mas este é um assunto que ainda traz bastante polêmica. Inúmeros trabalhadores que se acham desprotegidos por nenhum tipo de direito trabalhista, por nenhum tipo de apoio da plataforma e se sentem explorados, eles aguardam que as decisões judiciais sejam dadas com sentido de reconhecer o vínculo. Se aprovado pelos congressistas, a proposta de lei criará uma nova categoria profissional, a de trabalhador autônomo por plataforma, algo que pode mudar de forma positiva toda a categoria. Se for reconhecido esse vínculo, a Uber e outras plataformas, 99, enfim, vão ter vínculo trabalhista com os motoristas, ou seja, vai ter que ser analisada a questão de FGTS, verbas trabalhistas, entre outros direitos. Se não for, vai ser uma discussão que é muito complicada para o nosso país, porque é um tema de suma importância e talvez não acabe nesse dia primeiro, mas se for, vai ser muito importante, um ganho muito essencial para todos os motoristas de aplicativo que fazem uma função social de grande porte hoje no nosso país, é por inteiro. Em julho do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o processo pelo reconhecimento da categoria, uma delas pela Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, mas agora toda a classe espera que seja aprovado. Nós aguardamos que os direitos no qual foram propostos pelo governo federal a respeito desse vínculo, que eles sejam ampliados, que não exista somente a obrigação do motorista se desprender com o pagamento de INSS ou de outras obrigações, mas que das plataformas sejam aprovadas também, caso seja reconhecido esse vínculo, sejam aprovadas os deveres da plataforma, as obrigações com relação à segurança do motorista, com relação a seguro de vida, com relação a todas essas situações que os trabalhadores sofrem por serem considerados invisíveis pelas plataformas.